O Serrão já está por aí também? Aqui ele. Fala, Serrão. Boa tarde. Mas, Vitor Brown, em uma frase, em uma frase eu vou resumir o que vai acontecer amanhã na Avenida Paulista. O pastor Silas Malafaia vai descabelar o ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Serrão. Eu queria te ouvir justamente sobre isso. Expectativa para o impacto, inclusive, que terá esse ato. Como a gente está projetando aqui, o pastor Silas Malafaia falou, deve ser um evento de grandes proporções, talvez até o maior, 7 de setembro da história, a ver o que vai acontecer amanhã, mas uma presença muito grande de público. Qual o impacto disso daqui para frente? Como é que isso impacta o cenário político e jurídico brasileiro, Serrão? Super importante. No curto prazo, é bastante previsível que o ato gigantesco que vai acontecer amanhã não irá impactar Brasília. Brasília é uma bolha. A bolha não liga para povo. Então, no curto prazo, a bolha vai continuar sendo bolha. Mas, no médio e longo, mobilização popular é o que bota mais medo na turma lá da Barnabelândia, ou da Brazuela, ou o lugar que você queira chamar. Então, é fundamental amanhã que todos compareçam à Avenida Paulista, sem medo, porque amanhã nós temos legalidade, legitimidade e constitucionalidade para estar na rua manifestando o nosso desejo pela retomada plena do Estado de Direito no Brasil. Ponto. O resto é historinha do Boitadá. Boa. A gente já conversa mais, Serrão. E olha quem está aqui também. Quero dar as boas-vindas ao Sérgio Tavares. O Sérgio está aqui no Brasil. Para quem estava se perguntando por onde anda o Sérgio, quem está acompanhando o canal dele, pronto. Ele está aqui, chegou e já está em São Paulo. Vai acompanhar também a mobilização de amanhã, né, Sérgio? Primeiro lugar, bem-vindo. Que bom ter você aqui no estúdio. Boa tarde. Muito obrigado. Cumprimentar o meu amigo Jorge Serrão e toda a auditória aqui da Oeste. Sim, eu não podia faltar a este chamamento, a este momento histórico do 7 de setembro. É um momento-chave, porque o povo vai dar um grito de revolta perante tanta injustiça, tanta ilegalidade, tanta violação dos direitos que está a acontecer. Então, eu não podia faltar a esta chamada. Ainda por cima, agora temos provas factuais de graves violações mesmo, a ilegalidades cometidas por pessoas importantes aqui no Brasil. E era importante eu vir cá, mostrar a Europa, até porque se eu não fizer, grande parte da imprensa europeia não vai noticiar devidamente este grande evento. E, portanto, cá estou para trazer a verdade, ser os olhos e os ouvidos dos europeus deste grito de revolta do povo brasileiro amanhã, no 7 de setembro. Vai ser gigante e eu estou cá. E como é que estão, e rapidinho, Sérgio, a gente já vai conversar mais, tem outros assuntos da Europa, inclusive, não é que o Sérgio está trazendo de lá, sobre saúde, sobre outros temas importantes, mas como é que estão os olhos da Europa para a situação do Brasil? Será que já houve esse despertar, essa atenção que o caso merece? O Brasil já está sendo tratado como um caso de regime autoritário, de um país que está sofrendo com violações às liberdades? Estão a acontecer dois fenómenos. Está a haver um despertar, sim, por parte de vários parlamentares de Espanha, da Hungria, de Itália, de França, que já sabem a situação que se passa no Brasil, fruto de denúncias internacionais que foram feitas por comitivas brasileiras no Parlamento Europeu, onde eu estive presente, nomeadamente os partidos de direita conservadores, como o Chega em Portugal, o Vox em Espanha. Portanto, já sabem perfeitamente o que é que se passa no Brasil. Mas, por outro lado, temos uma distorção da imprensa europeia sobre a situação que se passa aqui. Para vos dar um exemplo, neste escândalo do X, culpam Elon Musk pela situação do Brasil e não culpam o Poder Judicial pelo que está a acontecer. Portanto, dizem que Musk é que não está a cumprir o seu papel. Portanto, há uma distorção atroz. E é por isso que é importante nós continuarmos a vir da Europa aqui ao Brasil. Infelizmente, não sou o único. Há outras pessoas que também vêm e têm alertado para realmente elucidarmos a população da verdade, porque está a haver uma distorção completa por parte da imprensa.